Vamos fugir pra entrar E ela que empilha meus tracks Faz pecs, fatas de peixe Pedi-se a vida de chefe Não tô foda com aquela paz E eu me voltei atrás Eu nem parei de falar desse ai Essas joias são legais Trazem o brilho que cê não me traz Eu não faço desse jeito Que a cena quer que eu faça Só se que eu faço é um erro Nada precisa no passo Toma do que se fudeu Que eu falo de verdade Isso vem do coração Cinco minutos já fiz a metade Ficinas ainda nem ruim Bem-vinda não ruim Essa muda muito crazy Pra vestida de bem Pra vestida de bem